Eu estava indo caçar os anões do caos aqui com o Bernhardt, já que os anões não estão atacando ele Então vamos continuar os caminhos aqui Boris, você estava indo ajudar também, Boris só parece que está com uma cidade Você pode estar aqui também, né? Quantas cidades vocês tem? Uma Então lá para trás é o Clã Shaxin De qualquer forma a gente pode ver essas ilhas aqui Acho que a ilha é o clima adequado para a gente Aí você... Espera, deixa eu esconder a parede que está acabando todo, esqueci, desculpa É... Uma cabra de 20 mil Não estou com tanta necessidade de 20 mil não, né? Mas eu não vou recusar porque, né? Sou um mercenário, na verdade Encerra pirata oculta Encerra piratas são alguns dos lugares mais sonrateiros do mundo Onde a riqueza dos bandoleiros encontra refúgio secreto e proteção feroz Parece que eu ia estudia de sorte Põe seu atalha no sexta gávea Calma aí Ok Aí eu estou comendo Calma que eu perdi Avise que encontrei uma pequena caverna em solar, onde há um navio negro atacado O navio pertence a uma ínfame frota de piratas vampiras E a marinha dos zumbis carregando baú de tesouro para dentro da embarcação neste exato momento É uma oportunidade de obter uma bolada Mas não espero que esses cães do mar desvivos abrem um monte de tamanho e riqueza Vem cá Tá bom então Ei, abrir mão, fácil Encerra piratas servia de depósitos para as enormes porções de tesouros e itens roubados nos quatro cantos do mundo Mas chegar até lá não era fácil Quando o almirante vampiro ao leme do navio negro viu você chegar A pessoa duas vezes, colocou uma horda de tripulantes e criaturas sombrinhas para a batalha Após derrotar os filhos mosteiros mortos-vivos, você saqueou o navio e a caverna oculta O resultado, uma gorda porção de espólios Só vinte mil Para as províncias Quase nada É para os melhores Que pouco de pingue isso ai O problema é que eu tomo uma atrição no mar aqui né E eu não tenho como tirar desgaste pelo mar Isso vai atrapalhar o olho de eu chegar lá Se bem que é só ter um trecho aqui né Isso vai atrapalhar o outro lado Então vai indo Então? Não dá para construir nada Então acho que é isso Já mexi todo mundo Partiu Opa Vinha você Atrapalhar o outro lado Certo Aparecida como amigo, e permite sua oferta Hum, hum hum. Ainda bem que eu fiz um Império do Deserto pra eles aqui, né, mas senão... Estava tudo perdido. É, eu desisti, eu caí duas vezes em menos de 10 minutos. Aí larguei por hora, velho. Não tá dando pra jogar agora não. Tá muito cheio os servidores, velho. E começou a aparecer os servidores do caos agora aí, ó. O Birodon. Bom, os anões pelo menos atacaram os anões do caos dá pra pedir, né. Obrigado. Já valeu a pena, né. Os servidores estão atletando com o caos. O contexto não chega. Vem em paz. Círculo interno. Os cavaleiros do círculo interno são a elite da elite. Estão dentre os melhores combatentes do Império. Ataque e defesa corpo a corpo mais quatro. Cozendentos de cavalaria. Beleza. Agora a gente vai colocar aqui... As puras raças destruidoras. E aqui em algum futuro próximo estaremos brigando com o caos. Com o caos aí, né. Quem tá aqui é o Malus? Aparentemente sim. Vamos lá dar um oi para Malus da Mena Escura. É tudo não adequado pra mim aqui. Então eu vou passar tudo pro Império. Deu jeito. Equipmento Cheg. Eu vou marshalar os homens. Espinha. Pode melhorar isso aqui. Segura aqui. Ahn... Qual opção aqui tá como? Terações locais vampíricas e... Negóis de... Do caos ali. É isso não dá uma colada. Vai ajudar muita coisa. Faz isso de dinheiro. Que quem sabe conseguiu meter um outro exército aí. Casinão... Já tá com a helicórdia tributária. Numas... Tá com o crescimento, né. Pode ficar assim por enquanto mesmo. Ahn... Acho que é isso. Quanto eu não tiver outro exército não tem muito pra fazer. Tô... Focado em eliminar as ameaças aqui do sul antes de subir. Aproque-nos, amigo. E faça sua oferta. Aproque-nos, amigo. E faça sua oferta. Que legal, gente. Caraca! Eu não botei fé. Caraca! Caraca! Esse cara nem vai precisar de mim lá, eu tô achando. O Império do deserto tá indo contra-ataque com tudo lá, velho. Pelo menos até o ar que eu chegar, né. Porque... Essa primeira invasão é pouco. Caraca! Ok, deixa eles matarem, é bom pra gente. Atenção militar... Ah, eu vou ficar só na defensa mesmo, amiguinho. Eu vi que você não bateu nem o Wicked aí, né. Coisa rara, Tilelo, pegar a Praia Skaven. Eu posso tentar arrastar... Se bem que a gente deve ter guerra já. Eu ia ter que arrastar Zulfur pra briga, mas... Todo mundo já tem guerra com o caos ali. Ah, você também deve ter jogado Grandchase nas primeiras 6 ou então, Mag. É horrível porque as vozes atuais... Embora esse mesmo dublador, todos os personagens é o mesmo dublador. Só que por algum motivo... Os caras falam assim, ô, tem como você dublar... Com nenhuma emoção? Assim, imagina você assustando um poder foda... Mas você não vai ter nenhuma emoção. Ok, ok. Aí ele... Corte, não sei o que. Não tem emoção, né. Espurgo das Aças Destruidoras. A Mácula do Caos foi observada aqui. Não podemos permitir que algo assim se firme. Rebouva imediatamente. Posto da arma mais 10% e liderança mais 10% vai enfrentar Nors, Rigueiros do Caos e Unisfera. Agora... Para as províncias. Deixe-nos mover! A Mácula do Caos... A Mácula do Caos e Unisfera. É difícil. Não é possível! Meio o tempo! A Vá proibir Sigma. Mãe Por que o Lorde do Mordor? Então... Huntsman-General! O que o Emperor pediu? Esse negócio de dinheiro aqui Abraço Alguma coisa comercial que eu perdi, potencial aqui Nagaritch Avelorn Nossa, tem toda minha atenção, meu sonho Eu vou usar minhas portas O que o Senhor tem que ser? Para fortalecer o Império? O que o Senhor tem que ser? Eu tenho um propósito escuro Mas está ganhando dinheiro, meu amigo Vou passar as cidades para o Império Ele vai fazer um estrago Ah, nem precisa de permissão, viu? Isso já entra na hora Mas qualquer coisa o Ifrit pode vir também Se precisar de permissão Eu dei permissão para ele aprovar lá, eu acho Só lembra como funciona Que anão gigante é você que é apaixonado por elfo O Gile é apaixonado pela Galadeon Bicho Tem certeza que você mandou para a guilda certa, Meg? Como não? Galadeon é o Elfo? Como não? Galadeon é o Elfo? O que é que tem no painel de guildas? Tem uma pendência de aprovação O personagem da Meg aí Por que que o Serb estava aberto para entrar em qualquer um? Não tem problema Vou liberar o Oster Mark, ok Não tem problema Quando eu não estou brincando com o Império Ele pode liberar, faça o que ele quiser Mano, esses Orcs estão vivos ainda? Não é possível Ele pode liberar Não pode liberar, mas não tem problema Não tem problema Ele pode liberar, não tem problema Mas, é porque ele vai ir para o Slat No lado, não tem problema Ah, parece que a gente dá pra descer aqui já então. Por que não? O Sigmar nos compõe. As grandes ruas de fora. Covendo o grão. A nação se chama. Prontos. Lvl 3. Pirâmide de Nagashi. Dá pra fazer um marker aqui agora, hein? Embora né, resistência magia contra o caos vai ser interessante isso aqui. Não, não, não. Fazer a câmera de Nagashi com esse carinha aqui seria errado. Melhor não. Não vamos mexer com coisa que a gente não gostaria. Então deixa quieto. Põe dinheiro. Melhor a guarnição pro máximo. Camry, também a guarnição aqui. Ahn... E acho que mais nada, porque... Mais nada que eu queira aí. Só lvl 5 agora. Sim, meu lord. Não, Malekite nada, velho. Negra, você fala que só tem uma coisa que dá bônus de construção pra todos os exércitos? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Sim, meu lord. Duelo do século. O Malekite só vai ganhar porque ele tem um demônio, velho. E aí, Mei, conseguiu? Deve tá igual a outra cor, isso é bem sim, eu acho. A Verlant foi de base. Esse cara libertou os vampiros com vassalo. Onde está Archeon? Onde está Archeon? Não, não é? Eu acho que vai ser umia... Ai, vai perder o final outro cara! Ele não sabe como ele tem mais um proibido. No outro lado, ele não vai ganhar o seu Mukurti. Tem que acabar com a gente fazendo uma festa ali. Ah, doideira essa região do Império ali, mano. Muita gente das orgens destruidoras ali, velho. Mas isso acaba com a gente que faz uma festa ali. Arrança o SIGMA! Alcança aqui, alcança! Vamos lá, Malos Lâmina Escura! Arrança a chamar! É hora! Arrança sua arma! Não é morrer ninguém então Só a passagem para o Império direto Que não tem movimento para fazer as duas coisas Malos no submundo, não derrame sequer uma lagrima após esse livro ressacino sombrio Pode muito bem estar com o Citará agora, nas profundezas de Mirai, onde ele certamente pertence Esse nome é muito louco e de Elphil O que? Eu não posso concluir Agora? Certeza Volans Venators Cavalaria Aqui eu tenho quatro cavalarias Como é que está aqui? Aqui eu tenho... Três Kubernhard Dá para colocar para um desses caçadores aqui Para as províncias O que é que está aqui? Aí está legal Aqui pode colocar reconhecimento O que o Império quer? É dez mil só Apenas general Ataca aí Liderança mais sete vai para esse montade aqui Dá para só falar outra vez aqui Dá para só falar outra vez aqui Vamos ver se dá para fazer os dois aqui Vamos ver se dá para fazer os dois aqui Vamos ver se dá para fazer os dois aqui Vamos ver se dá para fazer os dois aqui Vamos ver se dá para fazer os dois aqui Vamos avançar O Tenimento Enormado Valente e Coragem Sano claramente rolando duplo um viu Vamos ver se fiz que a mais nos combates durante as batalhas Vamos ver se dá para mais sete por cento Um sucesso mais sete O que a gente ganhou? Guarda Republicana de Rico Muito grande hein Gente grande é sempre bem vindo O Tenimento General Pode colocar aqui Vocês podem colocar armadura Vocês podem colocar armadura Você com vida Godk aqui Machado de Grimnir Esse poderoso machado de batalha é imbuído com uma poderosa magia rônica Tendo ganhado essa arma durante sua primeira incursão nos desertos do caos Supostamente essa arma pertenceu à antiga deidade dos anões Grimnir O mago elfico Teclas Ou Teclas Sei lá Teclos Teclis Leu a aura mágica de Godk Que determinou que um imenso poder Estava fluindo desse machado E devagarosamente Mudando o matador Em algo maior do que um anão ordinário Dando perfurante Mais 20 Bônus contra infantaria Mais 25 Bônus de vestido Mais 20% Ataco corpo a corpo Mais 10% Primeiro? Quantas vezes eles foram? Não sei velho Deve falar lá no livro deles No caminho No caminho Vai aqui do Durshow e esse aqui dos Ogros Apenas o General! Apenas o General! Por o Comet! Por o Comet! Apenas duas cidades foram pegadas, falta só rocha do Power Inclusive, né? Para a guerra! Bem-vindos, amigos do Dowie! Vocês teriam entrado na guerra Bom, vai funcionar de qualquer jeito aqui Aí eles pegam aquele exército ali, se eles fugirem Esse cara aqui O que é bem provável que aconteça É só os mercenários conhecidos aqui Tô bem que não conheço nenhum, mas só os conhecidos pra eles Vocês são, vocês são, vocês são, vocês são... Longo ou corrompido Não vão precisar da minha ajuda ali pra bater no Clashashim, velho, tem muito full stack ali Quem é o Top 4 de Força? Boa pergunta Quem é o Top 4 de Força? Boa pergunta Quem é o Top 4 de Força? Boa pergunta Vamos dar uma olhada Manfredo Genérico, vou recuperando suas terras Vem então! Apenas o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo se valendo ou não. E os anões, ou o Tyrion. Pelo tamanho acho que o Tyrion, no mapa ali. E ia aparecer a facção do Senhor do meu lado, acho que ativou agora o segundo estágio da invasão de uma esfera. Aí tá aparecendo vários. Vamos criar a trindade. Aqui veio. Pronto! A nação chama! Sim! Hum... Acho que eu vou tirar esse daqui. Acho que ele vai voltar mesmo. Huntsman General! Huntsman General! Estamos lá! Há um oi! Há um oi! Abre! Há um oi! Há um oi! Há um oi! Minha segurança é feita! Eu estou achando cavalaria dos exércitos Tem 4 nesse aqui, tem 4 nesse aqui agora também O outro aqui Também tem 4 cavalarias O negócio está louco aqui, velho Bom, passa aí, vamos ver Não falta muito pra matar o Malos agora Aí eu sou força 6, eu tiro força 5 Como que eu sou força 5 com 3 exércitos? Não faço ideia Venha então, só o Deus do Sigmar, Ulrich, pode julgá-lo ou não Venha então, só o Deus do Sigmar, Ulrich, pode julgá-lo ou não Só pegando mais umas defesa pra gente aqui, né? Nunca é demais E você é pra onde, rapazinho? Não vou jogar Genshi, nada Eu sei que Genshi tem as suas próprias waifas Mas as minhas estão no Grand Chase, Mag A Lyre maravilhosa Elez maravilhosa Edel maravilhosa É, pegaram a capital do Chaxinha ali de boa, não vai precisar de mim ali Vou direto pra... Pra galera do Caos então Vai ser uma longa, longa, longa viagem Pior que nem é difícil fazer uma logista melhorada É uma longa, longa, longa viagem Tanto que quem mais atacou o império aqui foi o outro O trote não foi nem o caos Vem com o Will do Sigma, venha em paz Esse cara é do meu lado Império Tem que ajudar Esse cara é do meu lado parceiro Vai lá Esse ai pelo menos não está do meu lado Mas Como é que vou segurar aquele bonde de fera ali Esse exército realmente não vai segurar nada Poupíssimo gente Tem pouca fantaria lá O problema é segurar o portão Mesmo a larbadeira ali Eu tenho que gastar os larbadeiros na muralha Para bater nesses Beasts Gores E Gores Para segurar um Gorgon Minotauros aqui Eu teria que ter São os... Eu acho que todas as larbadeiras ali Talvez nem dê ainda E tá tudo no máximo a guarnição ali Mas você é louco, dá não velho Mas você é louco, dá não velho O que? Se você atacar o inimigo Se você atacar o inimigo Aqui eles estão Aqui eles estão! Pegue eles! É hora Para Heldenhammer Tentei para onde ele fugir Então Superbio Huntsmanship Nós marchamos! Esse aqui eu já li também O cristal do outro é capaceiro Quer dizer O sacerdote coloca fogo da alma Uma prece de batalha banha o sacerdote de batalha em fogo branco e sagrado Que encender os inimigos mas deixa os súditos e lesos Isso aqui é bom Mesma coisa aqui O Gautre aqui Vamos colocar... Mata de matar? Pode ser O Gautre tem sede de violência e morte A sede de violência e morte A sede de violência e morte A sede de violência e morte Do Gautre que é incontrolável e inacabável Com o Comete Coloca reconhecimento de novo Você As armas estão prontas Então olha a pica É pica É pica mas pelo que eu to vendo ninguém morre Então 37.000 de pilhagem Passa pro Império Aparece Aparece General Aparece Sim Isso vale a pena Deixe-nos mover Não Não Eu vou marshalar o Banco Sim Sim É o Banco Pega o tempo Pega o tempo Pega o tempo Não Mas pode escolher o nível 4 Porque se você tiver que ligar com esse cara aqui Ferrou Felizmente ainda não é nem o líder da facção Que é esse maluco aqui O Moloch 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 E vamos tentar montar uma coisa que possa Fazer frente com aquele maluco ali Fazer frente com aquele maluco ali Esse é o cara novo no mixo? Sim, é dele mesmo O próprio O próprio O Moloch Ficou Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta. A will da Sigma vem em paz. O lagarto invisível sumindo a bronca e solando o caos. Então, é o negócio que eu falei quando eu estava jogando com ele. A pena que eu acho que ele não vai teleportar atrás do caos igual a gente faz. Porque seria muito legal. Assim como os elfos da floresta, ele não sabe usar a mecânica de teleporte dele. O cara colonizou a cidade do lado dos rupios, velho. Os alianos antigos. Nesses tempos desculpados, os Dwarves são uma ótima vista para observar. Adão e Simpson são uma bela visão para os olhos, meu amigo. Não é só nessa época, não. Opa, estava com o seu olho nem vir. Mais uma homensfera que nasceu aqui em cima da gente. Vamos lá. Caramba, você teleporta. Eu aqui vou tentar machucar o máximo possível porque... Não quero esse exército vagando full para lá e para cá, velho. Principalmente vou perder a cidade. Quantos? Três arestas na esquerda... Nossa, aí tem um ferro bonito, né velho? Três arestas na esquerda, todos os monstros na direita? Nossa... Como eu vou segurar isso? Apenas... 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 Nós somos o heir de Sigma, prontos para a guerra! Apenas para a guerra! Para Heldenhamer! Apenas... E as pingardeiras são danos bons que eu tenho aqui Eu também acho que é GG do total Um monte de defesa aqui O morteiro acho que você pode ficar atirando aqui Os caras que estiverem vindo ali Mas nem se o morteiro fosse deus aqui O cara ia conseguir segurar toda essa bronca aqui Hummm Levemente pescadas É, eu preciso dormir cedo hoje, velho Calma Alguém precisa dormir cedo hoje Estou sentindo isso Tá, vocês vão ficar deixando aqui mesmo Embora acho que eles não vão quebrar esse portão aqui Eu vou tentar destruir as tores Se tu gastou isso, já dá uma ajuda Então você Atira aqui Não vai dar pra fazer nada ainda Pequenos prédicos aqui, tá estranho Eu não gostei Eu acho que ele está tomando um ator O exército já chegou assim já, Matheus Eles declararam que a gente tinha esse full stack aqui Eles declararam que a gente tinha esse full stack aqui Crossbowmers! Handgunners! Lá eles! Eu sou! Sim, senhor! Prontos para engajar! Soldados do Império! Quarta! Os soldados estão prontos! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Esqueceu? Os caras não ficam falando só de faculdade por a toa não Nós estamos prontos! Forma um arco de ferro! Encontre! Encontre um arco de ferro! Os caras não ficam falando só de faculdade por a toa não Estão se dando? Mas... Encontre nos caras? mão! Agora... Deu para derrubar um... Estamos no Gorgon agora... Estamos no Gorgon agora... Podia ter um capitão do Império de Guarnição aqui... Podia ter um capitão do Império de Guarnição aqui, velho... Podia ter um capitão do Império de Guarnição aqui, velho... Podia ajudar para caramba... Morteiro! Atire aqui, morteiro! 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 Pronto para o ator! Os minutados vão entrar ali e já entrou no real! Ah não! Sério, Ifrit? O Hildenhammer! Ah não, mano. Nos envolve! Nos envolve! O cara quer que eu moro, ele tá pegando do coração aqui. Pegue o campo para o inimigo! Palmeiras! Morteiro! Morteiro! Nós servimos a França! Forma um Ringo de Estilo! Morteiro! 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 Chalia nos protege! Não lhe dê um incho! Agora! Forma um Ringo de Estilo! O Espingardeiro vai de base! O Gorgon dele acho que eu não consigo terminar de matar! Ah não, caiu assim, beleza! Só atira no Saigur, outro Saigur! Vou espinotar ao menos, não faz! Ele tem alguém aí, tá bom! Para o Imperio! O Imperio enxerga! O Espingarde! Estão por aqui! Pronto! 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 Para todos! No nome dos Pómitos de Twin Tales! Heldon Hammer! Reservantes! Quantos anos? Pronto! Pronto! Morteiro já foi de base! E Gunners! Ataca! Derruba! O Imperio enxerga! O Imperio enxerga! Uaaaaah! Os Espingardeiros estão preparados para a guerra! De alguma forma, isso deu certo! De alguma forma, isso deu certo! Descobre! Senhor! O Sigma nos guia! Não! Descobre! Heldon Hammer! Heldon Hammer! Heldon Hammer! Eu não acreditei por um segundo! Heldon Hammer! Sim, General! Preciso para a guerra! Descobre! 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 Senhor! Descobre! 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 Acho que o outro ainda dá para alcançar não, né? Vamos ver! Meio heroica! Ok, vamos executar! É muito boi para pouco pasto. Além de arrasar o inimigo quando acerta, as equipes de artilharia também são definidas pela cadência. Quanto mais acelerada, melhor. Redução do tempo de recargo, mais 8% para as unidades de artilharia. Alcança ali? Ainda não. Mas eu posso chegar pertinho dele. Ele está desse lado do rio, né? Vamos à emboscada e ver se ele... para aquela que ele vai. Com a direção do Sigma. Eu vou marshalar o Ben. É para o melhor. A guerra se chama! O Sigma nos empolga! Então, assim como essa infantaria aqui também, que é a Grudbringer Infantry, e ele é o Grudbringer Cavalry, é tudo uma coisa só, tá ligado? Pegue o tempo! O que o Imperador pede? Para fortalecer o Imperador. O que o Imperador pede? A terra apresenta. Para fortalecer o Imperador. A terra E o Marshall, o homem 57 milzinha de dinheiros Mas eu quero mais Mas só eu fazer acordo conversando com ele não dá né Todo mundo vai me odiar Só faz Então tem 2 urs de boa pra castar aqui nos ermos E aí eu acho que eu posso subir em Paila Esses últimos urs que eu fiz agora eu vou Acho que deixar aqui nas redondezas Pra acontecer um caso igual a esse aí Tem que se preocupar tanto Aproque seu amigo e faça sua oferta E aí E aí E aí E aí E aí Quando o Sizar não subir ali o carro tá ferrado Só tem barbalão no deserto Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aliança militar Vamos tá contada nisso agora Seu will de Sigma, venha em paz. É meio dificil um rato segurar, ainda mais é resolução automática Brigando talvez você até segura lá, correndo eles com os coelhadores noturnos, letal, cercando geral Mas resolução automática eu dei rato O que o Emperor pediu? Para as províncias? O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? Ok, estamos lá Bem-vindo para a Stalia, de Alquimista A armas estão prontas Bem-vindo para a Stalia, garoto Bem-vindo para a Stalia, garoto Clique em e bota Não deixe ninguém atrás Bom, aqui eu não vou dar capacidade para o Império Porque faz parte da província que os Alas estão pegando Então eu só pilhei mesmo Para dar aquele apoio E... abraço Subindo Mas você não fez nada, exatamente Heróis lendares Gol do que o Ferex são os dois mais famosos heróis até o que vai do Globo É... sempre aparecendo na hora de maior necessidade E inspirando aqueles em volta deles Relações diplomáticas mais 10 com o Império É os nobres anões A habilidade passiva É uma aura de 15 de liderança Que é a fé dos aliados em volta E desbloqueia outro que bota de envio de vanguarda Ok Huntsman General Agora Agora... A Mãe chama A Mãe chama A Mãe chama Bom... Funcionou aqui a bait em... Mais ou menos Hum... 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 Hoje temos churrasco, rapazes Eu vou marshalar os homens Isso vai bolsar a nação O que o Império pede? Hum... Coloca um desse aqui Hum... Põe um ogro no seu exército A galera tem dinheiro, então Vamos aproveitar Mas é que eles anões tão montando deserto Tem o que de bom no exército principal Pra estar lá no meio do Império tá de boa Eles não tão em guerra, eu acho, com a galera Deixa eu ver aqui se eu acho eles Eles tão em guerra com o caos Mas não tão em guerra com o Clamofoso E boa parte de lá em volta é o Clamofoso E o que pode fazer para você neste bom dia? Sim, o que? E o que pode ficar de boa sem fazer nada? Eu sou Iron Fist, alguns me mataram um rei Para as províncias Quando eu falo pouquinha estou sendo bem generoso ainda Põe este aqui dos tompeiros, é tompeiros aqui né? Tompeiro, põe o tompeiro Sarp, pimenta E é isso ai, velho Eu queria recrutar só piqueiro com este cara aqui, então Eu vou botar um inquisidor no exército dele né? Inquisidor é estiloso pra caramba Agressivo Tático, acho que é agressivo A nação chama Sim, meu lord Poupa em acusação Sim, meu lord Poupa em acusação Poupa em acusação Sim Agora Eu vou botar um inquisidor no exército Já que o jogo está na Steam O cara deu o rage kit já do jogo, é foda Você pode só verificar a integridade, nem precisa reinstalar Que é quase a mesma coisa que você está reinstalando Só que ele vai verificar todos os arquivos instalados do jogo Vem então Só que o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo se valer ou não Mas a gente foi destruído de novo A gente foi destruído de novo Provavelmente vai pegar o lance assombrado A gente vai pegar o lance assombrada Espero que consigam A força do caos está dividindo pra caramba Eu nem cheguei lá Só vai dar pra brigar quando chegar o Arkham Eles vão morrer antes do chegar lá perto Com certeza Não, os anéis infelizmente não tem avião aqui O dirigível deles Se tivesse era só bala Aproque-se, amigo, e faça sua oferta. Eu vou marshalar o banho. Pronto! Marque! Passe-se! A nação chamou! No caminho! O que? Abraça o Sigma! Com certeza não é nada de qualidade. Então você vai apanhar de graça, irmão. Só fica aqui atrás e cuida das cidades. Sim, um plano somente. O Sigma nos compõe! Tratação de distinção! Para as províncias. Pucol. Então? Pucol. C-15 vai para o exército dele. Aproque-se! Aproque-se! Eu mandei, Matheus! O que vocês falarem de ideia legal, eu mandei lá presa! Os homens são reis! O T4. Os homens têm acesso para o urnino. Os homens são reis! O T4. Os homens têm acesso para o Jogo. Seus homens eram reis! Como G. Eu peço-se! Seu transformador para o Jogo! Seu sistema, seja reis! Aliança Militar, o pai é Força 5, hein? Só foi meter mais um exército ali, estamos no top 5. Tua will de Sigma vai vir em paz. Só queria pegar o bug dos personagens do Grand Chase mesmo, até lançar todo mundo, meu amigo. Tua will de Sigma vai vir em paz. Caiu para Força 6 do nada. Os Dwarfs estão vindo. Todo mundo quer conversar comigo, né? Agora... Ainda um pouquinho ainda mais. Acabou com a cara que hirne. Vamos lá, né? Eu sou o último alvo aí dessa briga toda de aliados aqui. É uma hora antiga, mas... Uma hora antiga. Sim, meu senhor. Passe para ela! Senhor! Passe para ela! Sim, meu senhor. Para a batalha! Para as províncias? Show-me o acusado! Ok, eu vou melhorar aqui. Areas fugazes. Não, espinha do diabo. Tompeiro. O que? Praticamente só isso. Já mexi todo mundo. Hum... Bom, 61 mil dinheiros. Quem será que eu poderia subornar para entrar em guerra com os Skims aqui, velho? Que não estão em guerra com eles ainda. Que não estão em guerra com eles ainda. Bretonha, tem guerra com eles? Vocês não estão. Vamos testar a vontade desse cavaleirismo aí. A Norsk não vai dar certo. Ah, não sei o que eu poderia chamar para ele ajudar, velho. T-Calls não. Uma esfera não. Sei lá. O Belegard está vivo ali. Tá com o cara Casgaras. Daqui a pouco ele vai ser confederado. Boa noite. ... Bom, infelizmente o cara de Karakasgawa perdeu e o Axaxi foi destruído, então menos dois inimigos para a Order Tide aí. Talvez a Draika. A Draika acho que ela não tá em guerra com o Glamour Fuso. Acho que eu vou conversar com a Draika. E aí Draika, quer expulsar esses rados aí não? E depois a gente expulsa ela. Não precisa ser aliado, só precisa fazer ela lutar pra gente. Seus Will de Sigmas, vem em paz. Ok, opa Susto, maluco Vou ficar muito tempo sem dar um sinalzinho Eu já me assusto Sorvete com farofa Obrigado pelo follow, seja bem-vindo A mistura deveras peculiar Nível Fullmetal Alchemist Mas ok, né, velho Sorvete com farofa Uma iguaria Para tentar Fazer um desto masterchef, o que eles acham O pincelado general Estamos lá O pizza doce é maravilhoso Respeita É o tempo O que? O Império Eu vou escutar a área Sim, então Agora Acho que eu podia colocar dois esquisidores aqui Consigo? Hum Pense aqui de reduzir o tempo das construções Porque vai entrar em conjunto junto com outro negócio lá de tecnologia aqui Também reduz 25% Esse aqui Vou cortar pela metade Tudo Depende de farofa de castanha Farofa é para botar no churrasco Em cima do sorvete E não pode reclamar Areias fugazes Casse não vai para o level 5 Vale e Sepulcral Põe aqui o negócio de armadura Guarnição E o de dinheiro Fora que era para a gente estar ganhando muito mais Porque toda provis que a gente pega aqui A cidade A gente perde 15% de renda E é basicamente todas as nossas cidades que tem isso Era para a gente ter muito mais A pena Acho que é isso Já mexi todo mundo né Só checar de novo aqui Voltando no quarto exército aí Na medida possível E indo rumo Aos inimigos da Order Tide Aqui embaixo está de boa Já Os inimigos de todo mundo Agora gente Todo mundo lá em cima Imediatamente Manda todo mundo aí Barbalonga Espadachim Vai todo mundo Com a semigrifo Ataca até a mãe Não, não Taca a mãe não Taca o boi O que a gente vai agradar para essa facção As mesmas do Império Acredito Já que é uma facção do Império Ah é, eu tenho que subornar a Drak E se ela aguenta não, mas vamos tentar Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta Não, já choveu pra caramba já velho Aquela chuva que eu falei para vocês Estava na live de ontem Quando começou a chover Ih cara, está chovendo Choveu até tipo de tarde Aqui Aquela chuva Tava parecendo que estava na vila da chuva Do Naruto Choveu em 24 horas Eu vou marshalar o Ben Sim, meu senhor Pegue o tempo Tá, deixa eu falar com a Drakka Aqui Drakka Eu vim barganhar Cadê você? Drakka, Drakka, Drakka Mata a Belly Você é meu Deus Eu nunca vai querer participar disso Muito finito, man Não vai rolar não Com quem vocês estão aqui, amiguinhos? Hunger Endless hunger Torbenance Skelling Skelling, como você está disposto a quebrar as linhas coelhas? O que você está disposto a quebrar as linhas coelhas? Eu não tenho que destruir tudo isso A lãs chamou Eleitor O que eu ganhei aqui de unidade? Bateria de foguetes é Hellstrom Finalmente veio uma, né? Qualquer sepudras eu acho que estou montando agora Não tem nada ainda O que o Emperor manda? Enfim Huntsman general Os homens são regras Acho que você na real pode ir pra Neferata A gente tem esse Neferata pra pegar ainda Pode pedir um nome pra essa bateria? Pode, ué Unidade normal de bateria, não é regimento normado nem nada Quem chama? Quem chama? É para o melhor Pelo Comet Quem chama? Olhando em frente Olhando em frente O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? Sim, meu senhor É hora? Olhe o Comet O que você precisa? O que você precisa? Olha a guarnição Marco não tem nada pra gente fazer A forja pra ganhar armadura a todo mundo E aqui mais nada Espinha do diabo Tompeiro level 3 Que ogre Que troças Qualquer coisa que derruba um avião é um terror de qualquer tropa Não precisa ser exatamente da Alemanha Imagina o primeiro cara que estava de boa com um aviãozinho e falava Pô, dá um arói, aqui é o meu aviãozinho, pppppp, ninguém me derruba Os caras lá embaixo se fuderam e eu aqui voando Ai o avião começa a perfurar o casco do avião Isso é louco bicho Poxa, o negócio é anti-aérea, ele não acertava o avião, ele acertava a pessoa do avião? Agora vou ter que precisar até foto disso ai porque eu buguei mano Katiusha Faz uma musica ai Vem aqui, só o Deus do Sigmo, Ulrich, pode julgá-lo Vem aqui que o Sigmo, venha em paz Bem-vindos antigos Bem-vindos antigos Bem-vindos antigos Múltiplos canos de artilharia, muitos canos mais chance de arrancar cabeça de inimigos, é pura aritmética Força de projetos para a unidade de artilharia mais 8% Ok, o que eu posso colocar agora aqui Salva de tiro, salva de tiro é uma boa Acho que vai abufar os meus arqueiros, inclusive os de mod Não por mais Broca em cima de pedra, sim, por isso ele é um anão Que é o mestre do ginásio de pedra Seu assígio está completamente correto Estão subindo Estamos lá Subindo Sim O que? Para fortalecer o imperio Move Então, eu vou escutar a área O imperio Resulta O que o imperio pediu? O imperio general Eu vou marshalar os homens Sim Sim Eu vou marshalar os homens Os homens Minha avó É Embora ter chamado os homens para brigar com os scaven Não parece estar muito afim não Também é muito ruim Quantas cidades do Clamufoso tem? Hum Um experimento 28 cidades Os homens são força 1 Tira força 2 Clamufoso força 3 Trolls força 4 Cabal força 5 Eu força 6 Burdelos 7 Viralos 8 Zuflbar 9 E Tileia 10 Esse foi o top mais estranho que eu vi Para a sabedoria da Leia Eu vou para a sabedoria daquele dia Chegamos Doそ Alho Acontece Desclarar 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 Um Desclarar 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 O Desclarar Com alguém Desclarar A verdade parece estar muito passiva agora, eu estou achando estranho Um monte de ruína para atacar e ninguém foi nada Vai em Sigma's will, vem em paz Vai em Sigma's will, vem em paz Os orcs estão vindo, não aqueles sofisticados que ficam nas delas capturadas dos anoidos Mas sim os rapazes mais caipiras que vieram para os ervas do sul Sim, morto do dinômetro de orcs, com vontade de lutar, se aproxima e pode ameaçar suas tropas É melhor você ser mais ativo contra eles antes que morca o orc, os usos para invadir seu reino Então, né Dois prontos prontos Vem a Sigma's will Eu poderia... Declarar a guerra deles e o Império pega eles para mim, né Fazer isso Mas eu consigo ver eles na diplomacia e ver o que está acontecendo Ué Talvez esteja cego Acho que não está dor de cabeça Os caras não existem Orcs fantasmas, caralho Alguém sabe que existem orcs fantasmas? A nação chama Estão juntos 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 Aproque seu amigo e faça sua oferta Aproque seu amigo e faça sua oferta Agradecer seus amigos Aproque seu amigo e faça sua oferta Não, o cara não quer ser meu amigo não Mas esse aqui Vou chamar o bonde aqui O bonde dentro como imperiano aí só É isso que precisamos Pode subir ali também E cadê o outro que tava montando aqui? A voz do mundo é legal, o dublador dele é muito bom A minha renda aumentou e eu não sei porquê Sei que to ganhando 8 mil de comércio, ver se o comércio der ruim aí O que é o caso de a gente deixar a galera viva lá devastando todo mundo Meu inimigo dos alunos vai marcar aqui Sei lá Será que você joga Dark Souls e eu acordo? Apanhando, ficando com raiva, ódio e tudo mais Acho que acorda né Passar esse turno eu vou jogar um pouquinho Dois dias sem jogar ele já Eu vou dormir no O Monster vai dar o grito e eu vou falar Ok Legenda, cala a boca que eu to dormindo Vai vai Pelo caso não tem força E Rocha da gente está resistindo com E Rocha da gente está resistindo com É que eles não estão em guerra com os esquivos Mas Deveria estar Covardes Covardes Vocês são covardes Rocha da gente Covardes Vocês são covardes Rocha da gente Vem em paz Eu vou vencer Mas acho que eu vou jogar com a minha build de Dark Rave Se eu jogar escudo, não dá, escudo tem que estar atento. Na cor, ele só sai batendo. Superem-se. É uma nova preocupação. Relatório recente denunciou a péssima disciplina dos soldados de palitos baixos. Estão alistando por oncus e isso precisa parar. O custo de recrutamento aumentou. Mas novos recrutos começam com dois níveis a mais. Já estou recrutando a rodo mesmo. O custo de recrutamento aumentou.